Você já parou pra pensar que reconquistar pode ser muito fácil se você tiver o conhecimento da causa? Eu vou te explicar, vem comigo. Guerreiro, presta atenção, reconquistar não é difícil. Difícil é fazer você entender o contexto desse jogo. Sabe por quê? O ego tá falando mais alto. Ele diz pra você assim, por que tu vai fazer isso? Ela vai se achar, aí você vai perder o jogo de vez. Será? Ou outra coisa. Por que você tá fazendo dessa forma? Você não precisa de ninguém. Faz isso sozinho. Você consegue. Será? Sem conhecimento é muito mais difícil e você sabe disso. Quando você fica com essa busca, sabe? Insistente. É, tô tendo uma parferida que você não quer ouvir. Você fica insistindo sem parar. Tem que me ver. Tem que me ouvir. Por que fez isso? Cobrança pra lá, pra cá. Começa a ficar pesado. Naturalmente, você começa a ser visto como persona não grata. Exatamente. Ela não quer mais saber de você. Faça a leitura junto comigo. Uma outra parte disse assim, eu não quero mais. Tudo bem, ela tem o direito de não querer. Só que, de repente, você insiste em mostrar pra ela que você quer. Que você quer obrigar essa situação a te aceitar. E aí, pra piorar, ao invés de você chegar direcionando com sabedoria, o que você faz? Olha, amor, eu acho que dá certo. Eu acho que a gente tem que voltar. Eu acho que a gente pode se dar uma oportunidade. Eu acho, guerreiro. A mulher, a pessoa chegou pra você e disse, eu não te quero mais. Isso é uma decisão tomada. Objetiva, reta, nua e crua. E você quer reconquistar na linha do eu acho? Tem certeza disso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai conseguir? De forma alguma. Não vai. Pra você começar a virar esse jogo, a primeira regra desse contexto. Se inscreve no canal e aprende mais sobre esse tipo de conteúdo. Vai te ajudar. Gatilhos mentais e outras coisas. Se inscreve. Se inscreveu? Vamos dar sequência. Um outro ponto também é que esse conhecimento, ele tá atrelado diretamente ao seu desenvolvimento. Não basta só querer saber como fazer. Vai ter que jogar o jogo. Vai ter que evoluir. Ah, mas eu não quero evoluir por ninguém. Eu acho que não é certo. Não, não é pelos outros. É por você, irmão. Você tem que se permitir essa evolução. Você. O mundo tá dizendo pra você. Guerreiro, mude. Porque o jeito que você se tornou, as pessoas que mais te amam já começaram a se afastar. E não é daí só essa não, hein? Vai ter mais situações. Às vezes vem um emprego. Vêm situações de amizade. Você começa a ficar uma pessoa pesada. Exatamente. Por quê? Porque fica chorando pra tudo que é canto, o que aconteceu. Ninguém tá te perguntando nada. E você quer falar. Eu vejo isso nas sessões de coaching. A galera contrata aqui, uma hora, tal, duas, três sessões. Ai, Jack, mas era tão importante. Eu precisava de umas cinco horas pra falar. Não tem problema. Você pode falar. Mas pra falar tudo isso, tem que pagar. E aí que vai o grande problema. Por quê? Você quer alguém pra poder ficar falando. E o jogo não é esse. Não é você ficar reclamando. É você virar o contexto. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar com o link agora. Vai baixar esse e-book sobre Reconquista. E depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Quando você vem pra uma sessão de coaching, só pra você ter uma prévia, você conta a tua história. Eu faço uma análise disso. Entendo aonde você tá errando e como que você pode virar esse jogo. Entendo aonde ela te bloqueia e como que você pode desbloquear. Aí sim você vai ter que fazer esse contexto. Mas pra fazer isso acontecer, você vai precisar dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, vai ficar sentadinho esperando o milagre divino. E esse milagre pode ser que nem nessa vida chegue. Ok? Por quê? Porque é merecimento. Pra você ser beneficiado com qualquer coisa, tem que ter merecimento. Como é que você vai querer receber a sua família de volta, a sua mulher de volta, a sua história sendo reescrita, sentado, chorando, reclamando? Faz ideia que isso pode dar certo? Não tem como. Tá errado. Isso não tem como dar certo. Você precisa virar o jogo. Meritocracia. Vou buscar conhecimento. Contratarei a mentoria do Coach Jack. Falarei com ele diretamente. Uma sessão por semana. Onde eu mesmo vou contar a minha história. Ele vai ouvir. E com muita sabedoria. Vai me direcionar ao que eu tenho que fazer. Aí sim, você tá no jogo certo. Guerreiro, presta atenção. Eu consigo te ajudar. Mas você tem que me permitir fazer parte da tua história. Se você ficar travado, sabe? Nessas nuances do seu comportamento pessoal, né? Nas travas, nas grandes batalhas que ficam correndo dentro do teu cérebro, você vai ficar vendido. Tá na hora de você se permitir. Tá na hora de dar passos maiores. E não adianta vir ansioso, não. Ah, tem que fazer. Vamos fazer isso o quanto antes. Não, você demorou pra fazer. Tem lista de espera sim. Vai ter que esperar a sua vez. Ainda tem essa. Você acha que é assim, tipo padaria, pastel de vento? Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Infelizmente, não. Por isso que eu falo. Vem pra manter o relacionamento. Não espera terminar pra vir, porque você pode pagar preços muito maiores. Quando eu falo preços maiores, eu não tô falando só de financeiro, não. Tô falando diretamente sobre o desgaste emocional que você vai ter. Você perde muito mais da vida nos negócios quando você está descolocado. Valeu? Curtiu essa dica? Entendeu? Agora você vai. Se inscreve no canal novamente. Tô falando. Se inscreve aí. Vamos lá. Quer falar com a minha equipe pra garantir a sua vaga? Faz o que é certo. Vai lá no link chamado Descubra. Clica. Tem lá. Sessões de coach. Contrata. Contrata. Fala com a equipe. Já manda o print pra equipe. Ó, contratei. Meu e-mail tá aqui. Melhor horário pra mim é esse. Por favor, agiliza. Eles vão te agilizar isso pra te encaixar o quanto antes. Ok? Aí, o resto é só você esperar que a gente vai se falar ao vivo. Só eu e você. É, no coach é só eu que te atendo. Não é minha equipe não. Minha equipe só te atende pra gerenciar na agenda. Valeu? Vem comigo. Fico no teu aguardo. Faça isso agora. Não deixa pra depois não que o tempo tá passando. Até mais. Gratidão. Tchau.